Esse é meu rio, esse é meu rio Uma feijoada pré-carnavalesca já vai ficar marco no nosso Rio de Janeiro. A nossa querida Paula Godard, da Turma Ok, organizou uma feijoada da melhor qualidade em Copacabana, no restaurante Arosa. Paula Godard, parabéns pelo empreendimento. Esse é meu rio Cida Moraes para o Gente Carioca, hoje, invadindo a feijoada de pré-carnaval, né gente? Paula Godard, pessoal da Turma Ok, toda aqui hoje, no Arosa, começando muito bem o ano de 2013. Falando sobre o Zorra, sobre os personagens, cada vez está maior o Zorra, né? Eu acho que o Zorra é uma grande família, não é não? É verdade, o Zorra é maravilhoso porque ele tenta resgatar a época linda do teatro de revista. Evidentemente que fazer piada toda semana é muito difícil, mas se tem conseguido coisas boas. Especialmente hoje eu estou aqui porque eu adoro o resg, gosto de você, acho que você faz um trabalho belíssimo e dou os parabéns. Esse ano o concurso de fantasia oficial do Rio de Janeiro, organizado pelo Belino, vai ser no Monte Líbano. Você vai estar vestido o quê? Bom, eu vou vir de cavaleiro medieval com uma fantasia toda reciclada, de papelão. Paula, olha só, pode olhar porque eu estou em cima da cadeira sim. É, eu não vou ficar por baixo não. Com uma mulher alta desse tamanho eu não posso ficar. Paula, me conta como é que surgiu a ideia de fazer essa feijoada pré-carnavalesca. Olha, foi de uma hora para outra, gente. Eu estava em casa, estava na minha casa, falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para bombar nesse carnaval. E veio a ideia de fazer a feijoada VIP de Paula Godard na Turma Ok. Acontece que a Turma Ok teve um, por precaução, fechou as portas para organizar a documentação, essas coisas todas, que eu achei mais do que certo. Não é verdade? Para preservar todo mundo e ficar tudo legal. E eu, gentilmente, o Antônio, que é o proprietário do restaurante Arose, onde está acontecendo a feijoada, nos cedeu o espaço. Falou, Paula, faz lá e fica à vontade. Eu não tenho como agradecer a ele e nem a vocês, né? O programa Gente Carioca, que está aí bombando. Esse ano foi uma coisa improvisada, então não teve camiseta, nada disso. Mas ano que vem a coisa ficará muito mais legal. Está legal, mas tem que ficar mais ainda. A gente tem que trabalhar para cada vez fazer melhor. Porque o público do Gente Carioca, você e todo mundo, merece. Eu estou muito agradecida por vocês estarem aqui. Um beijo muito grande. E você, me conta o que você faz, do que você vai se fantasiar esse carnaval, se você é transformista, se você faz show. Não, não faço show, só prestigio a Paula Goddard e vou sair na Estácio de Sá e de Fada da Noite. É, o nosso trabalho é um trabalho tradicional, forró pé de serra, safona, zabumba e triângulo. E a gente faz aqui, no Arosa, todas as primeiras quinta-feiras de cada mês. Está gostando da feijoada? Maravilha, a feijoada está perfeita. Mulata, a bolsa nova, caiu no Rale Gale. E só dá ela, meu grande amigo, João Roberto Kelly. Lourinha, lourinha. Lourinha desse carnaval, isso é muito antigo. Ai, eu sou antiga. Agora a marcha do xixi. Que é do João Roberto Kelly, maravilha. Vem cá, Resc, me conta essa história da feijoada, me explica isso, o que é que está acontecendo. Esse pré-carnaval, com você no meio, homenageado, muita gente bacana aqui hoje. Olha, a Paula Goddard lembrou de mim, foi legal. Eu já fui muito carnavaleiro, já desfilei em várias escolas, já fui premiado, fui príncipe do carnaval. Depois comecei a fazer pela imprensa, parei de frequentar o carnaval. E esse ano eu sou jurado do Sambódromo, já posso falar, está indo no jornal. Abafa, abafa. Já pode, já pode. Sou do Júri do Sambódromo e ela resolveu me homenagear nessa feijoada deliciosa, que seria em outro local. Mas esse local foi, devido às circunstâncias, foi proibido. Estamos aqui no restaurante Arosa, comemorando o pré-carnaval, com os amigos, artistas, todos conhecidos e gente de Carioca também. É porque a gente vai, né? A gente vai onde o Rio acontece. Hoje ele reuniu pessoas interessantes com você, meu amor. Nosso colega, diretor, amigo e irmão, né? Primeira mão, vai sair da escola de samba? Vou! Que escola? Porto da Pedra. Num belo carro? Último carro. Qual a fantasia? Carmen Miranda. Gente, é isso aí. Gente de Carioca sempre acontece. E, olha gente, Jô Soares, Roberto Carlos e agora Fernando Resco. Eu quero dizer que estou muito feliz. É mais um título. Nos anos 80, eu ganhei 20 primeiros lugares. Eu era novinha, mas só que depois de senhorinha, ainda continuo ganhando alguns títulos. Estou muito feliz de passar a coroa de Rainha da Primavera e agora ganhei outro título de Rainha do Carnaval da OK 2013. E estou muito feliz de fazer parte também do Círculo de Amizade de Paula Goddard. Estou muito feliz. Não é que levante o sabor e o vento e o menino danado. Fiquei balançando a pobreza com a TV pra falar. Trabalho muitos anos no teatro. Há pouco tempo ganhei o concurso Lady OK 2012 pela Turma OK, que é o prêmio máximo para as cinquentonas no mundo gay. Então eu ganhei a Lady OK 2012. E hoje estou abrilhantando a festa de Paula Goddard, minha grande amiga. Fofa Fest. Gente, é uma feijoada que vai dar balaco-baco. E quem melhor para explicar é quem está organizando isso. Hoje em dia eu faço parte do calendário nacional do Carnaval do Cisa Park. Então toda terça-feira tem Fofa Fest em Rio. E a camisa foi assinada pelo grande estilista Vitor Desenque, que é um estilista de Minas, famosíssimo. A festa toda nós estamos homenageando Carlos Manga, que é o ígono do cinema e da televisão. Eu quero dizer que eu estou muito, muito, muitíssimo feliz por essa tarde maravilhosa. Para se ser rainha tem que se ter, postura tem que se ter, energia e tem que se ter, meu Deus, não é súditos não. Amor à coroa. E com certeza tem um backstage ajudando para esse cargo de rainha. Olha só o que que acontece atrás dos bastidores. Agora, a eterna lulata, a Dely Fátima! A Dely maravilhosa. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui. Amo o GLS. Sou apaixonada pela Turmoquei. Aceitei o convite da Paula Gudarte. E estamos aqui, eu estou amando. Agora você quer saber o segredo, né? O segredo, eu acho que é muito amor no coração e muito Deus na consciência. Esse é o meu segredo. E essa faixa aqui, me conta. Bom, a Turmoquei... Aqui, ó. Tá aqui, ó. A Turmoquei e a Paula Gudarte me elegeram rainha da feijoada. Esse ano foi lindo, o Oscar Niemeyer, antes de ir para lá onde Deus o levou, falou numa reportagem com a Sandra Moreira, Bom Dia Brasil, na Globo, que eu fui a musa inspiradora da apoteose. Isso aí é um charme, né? Charme. É, imagina. Eu falei, gente, demais. Quando ele falou, fiquei muito feliz. Gente, é muita gente bonita, né? Você é o editor dessa revista? Bem, a revista Mulher Mais Bonita já tem dois anos já no mercado e eu sou editor, responsável pela parte toda editorial da revista Mulher Mais Bonita, que é dedicada ao público feminino, né? Fala sobre beleza, estética, enfim, tudo que envolve o universo feminino. Falar um pouquinho da Sônia, falar um pouco sobre esse livro que ela escreveu, sobre a Jussara Calmon, né, Sônia? É um livro muito compensador, porque você tem que conhecer uma pessoa para escrever uma biografia, né? Bem a fundo. E eu já conhecia a Jussara, só não conhecia a infância dela, porque eu tive que pesquisar. Quando você escreve uma biografia, tem que ter uma pesquisa muito grande. Eu não estou acostumada a escrever para teatro, que é comédia, que é outro ritmo. Foi uma pancada escrever uma biografia, porque você vai trabalhar com verdade. Não é mais ficção, né? E a vida da Jussara tem coisas que parecem ficção, por incrível que pareça. É um show dramático, é um show romântico, é um show sobre sexo, não é. É um show sobre música, sobre gente talentosa, gente que ama a gente, e gente para fazer um carnaval bonito, como nós todos vamos fazer um carnaval bonito. Cada um vai trabalhar num setor diferente, sempre usando a camisinha, não esquecendo, não é, né, senhora? Sempre usando a camisinha, senhora. Sempre usando a camisinha, senhora. Nunca é tarde, né, senhora? Uma doida, está usando a camisinha? Estou dando camisola agora, camisola. Vamos fazer um silêncio de um minutinho só, e a gente for embora, o pessoal da banda está fazendo, o carnaval vai fazendo, vamos embora. Vamos pensar um minutinho só, porque não é nada mais, vamos ajudar quem está lá em cima. Cida Moraes para Gente Carioca, diretamente de Copacabana. José Paiva, do trio Forró Calça Riada. Eu assisto Gente Carioca. Indico para vocês também, assistam Gente Carioca. Eu assisto Gente Carioca. Você não pode perder. Não durmo sem ver esse programa maravilhoso, que já apareci várias vezes. Gente Carioca, arrasa! Beijos! Esse é meu rio! Superfígio Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição, entregas em domicílio, todos os dias, das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Superfígio Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema.